Muito bem, vamos iniciando o plantão de informações para você na área de segurança pública do Bom Dia Cidade desta quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Lembrando que também estará no canal Márcio Giroá no YouTube, tá bom? Aproveita e faça sua inscrição também no canal Márcio Giroá no YouTube. Também tem o canal do Gilmar Belmonte, o pessoal pode fazer a sua inscrição no canal aí do Gilmar Belmonte. Vamos para a primeira informação de hoje no nosso plantão policial. E a primeira informação é que a Brigada Militar prende dois elementos foragidos aqui na nossa região. Olha esse fato aconteceu ontem da quarta-feira, dia 18 de março. Policiais da Brigada Militar prenderam dois elementos foragidos do Poder Judiciário de 3 de maio. A primeira prisão ocorreu por volta das 17 horas próximo ao posto dos Eucaliptos, em Horizontina. Um indivíduo de 22 anos, procurado pelo crime de tráfico de drogas, foi capturado pela Guarda em São. E por volta das 22 horas, em patrulhamento na Vila Esperança, na Boa Terra de 3 de maio, os policiais localizaram outro elemento que era considerado foragido da justiça. Após serem apresentados na delegacia de polícia, ambos foram recolhidos no sistema prisional. Operação fecha a fábrica clandestina de cigarros paraguaios, que funcionava na região central do Rio Grande do Sul. Olha aí, sem pagar impostos e explorando trabalho semiscravo, uma fábrica clandestina de cigarros funcionou durante meses nas cercanias do município de São Cepé, região central do Rio Grande do Sul. A indústria que se dedicava a falsificar marcas paraguaias foi fechada na manhã de ontem. De hoje? De hoje? De hoje. É, pelos policiais da Polícia Civil e também Rodoviária Federal. A empresa pirata funcionava em um antigo engenho de beneficiamento de arroz, às margens da BR-392. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor, o DECOM, da Polícia Civil. A existência da fábrica clandestina foi rastreada pelo grupo de investigação da RBS, que há mais de 45 dias recebeu informações de que possibilitaram a localização da indústria cigarreira. A operação da DECOM foi encabeçada pelo delegado Joel Wagner. O gerente da fábrica é um paraguaio que arregimentava a mão de obra clandestina em seu país para atuar no Brasil. Ele é procurado pela justiça paraguaia e já implantou fábricas piratas de cigarro em vários municípios brasileiros. O cigarro fabricado pela indústria clandestina de São Cepé é o 51, um dos mais populares no Paraguai e no Brasil, ao preço de R$ 3,00 por maço, bem abaixo do custo normal. A estimativa é de que, em um mês de funcionamento, esse tipo de fábrica propicia R$ 8 milhões de forma ilegal aos criminosos. A operação aconteceu nesta quinta-feira, Gilmar, pela parte da manhã, porque a organização criminosa planejava desmontar a fábrica e sair do Brasil no dia 23, quando há risco de fuga ou para a sociedade. A operação, então, foram mantidas apesar da epidemia da coronavírus. Apesar da informação da pandemia, a questão aí foram lá, a Polícia Civil mesmo assim fez essa ação e acabou, então, desmanchando com essa fábrica clandestinas de cigarro. Polisão frontal entre carros mata idoso na RS-126. Olha aí, o sexinho de 72 anos, morador de Ibiassá, morreu em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira no município de Sananduva. Pois é, o fato ocorreu no quilômetro 105 da RS-126, a 3 quilômetros do perímetro urbano do município. A colisão do tipo frontal aconteceu por volta das 15 horas e envolveu um cadete branco com placas de Ibiassá e também uma Jack J6 prata emplacada em Capão Alto, em Santa Catarina. A vítima conduziu o carro de Ibiassá. No veículo catarinense havia duas pessoas, eles foram socorredos pelo SAMU e bombeiros voluntários e encaminhados com ferimentos ao Hospital Beneficiente São João de Sananduva. As causas do acidente ainda serão investigadas. Homens são presos por fabricarem álcool em gel adulterado. Olha um empresário e um sanitarista foram presos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, suspeitos de fabricar e vender álcool em gel adulterado. Ambos não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para fabricar o produto. Eles aproveitaram a grande busca pelo produto para fabricar e vender o composto falsificado. Segundo informações da Polícia Civil, o empresário de 44 anos é o proprietário de uma fábrica de produtos de limpeza, onde ele é o sanitarista, de 43 anos, fabricar então o produto adulterado. O álcool em gel estava sendo distribuído em estabelecimentos comerciais com uma autorização falsificada da Anvisa. Na fábrica foram encontrados cerca de mil litros de álcool gel puro, 98% combustível estocado sem autorização da Agência Nacional do Petróleo e o local permanecerá interditado até que seja regularizado. Pois é, olha só a informação. Região Noroeste já registra sete casos suspeitos do coronavírus. É, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. O estado passa a ter 28 casos confirmados para a doença. Na região noroeste, apenas nos municípios de abrangência, então na 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, já foram notificados sete casos suspeitos. Destes, dois já foram descartados. Santa Rosa já teve quatro suspeitos, dos quais um foi descartado após exame. 3 de maio teve uma notificação, mas foi descartada. Em Horizontina são dois suspeitos. Pois é, o registro aí, Gilmar, não consta no boletim divulgado hoje, em virtude dos horários do fechamento, mas foram adiantados pela Secretaria. Inclusive, esse caso que você noticiou é suspeito em senador Salgado Filho. É que no mundo é notícia de ontem, informação divulgada ontem com notícias de ontem e ontem. Pois é, com certeza deve ter aumentado mais ainda, né? Mais ainda, a princípio, aqui na nossa região. Mas todos são casos, casos confirmados. Um homem de 63 anos, né? Teve viajando lá para o Paraguai. Uma jovem de 34 anos, residente em São Paulo, né? E foi notificado em Porto Alegre. Pois é, teve em Porto Alegre. Mais um jovem de 32, de Porto Alegre. Que também veio da Bahia. Então é tudo. Outro rapaz que foi para a Irlanda. Outro foi para a Índia e Turquia. Inglaterra. Outro em Inglaterra, França. Todos são casos... Que estão vindo de fora. Que estão vindo de fora. É. A questão não é eu. Eu que vivo aqui em Jiroá, que não saí de Jiroá, que não entrei em contato. Não é problema. Não é eu me encontrar. O Márcio também aqui não saiu de Jiroá. O que nós temos que ter atenção é com alguém que, por acaso, tenha viajado e tenha retornado. Então, existe um pânico? Existe. Mas não é... Tem que ter atenção? Tem que ter. Agora, se tu não entrou em contato com ninguém que viajou para fora, não tem perigo. Não vai vir pela internet. Entendeu? O que nós temos que ter atenção é de chegar perto de alguém que viajou lá para a Europa, para o Grande São Paulo, nesses últimos meses aí, nesses últimos dias. Senão, não tem, não é? Olha só, Gilmar. Um fato interessante também que aconteceu em Santa Rosa é que foi realizado, na manhã, reuniões, as igrejas, pastores e padres que tiveram uma reunião estão no centro cívico para discutir o problema, ficando acordado que as lideranças religiosas de Santa Rosa tomariam todo o cuidado, limitando o acesso do público, mantendo uma certa distância entre os fiéis e arejando bem o local. Ou seja, não iriam proibir, digamos aí, a questão dos cultos. Porém, uma foto que já circula, uma foto que já circula, que chegou até nós aqui, é que a igreja estava lotada. E uma foto recebida aí pela reportagem, que preocupou, inclusive, o prefeito Alcides Vicini. A imagem aparece, a igreja é lotada, pessoas aglomeradas, sem atentar, então, aos cuidados destacados pelo órgão de saúde. Aqui em Jiruá, ontem, com certeza, nessa reunião já foi definida, já deve ter sido definida com relação também aos cultos, né? As missas, se irão acontecer ou não. Só que a gente não sabe informar ainda por quê. Vou atualizar aqui a página da Prefeitura de Jiruá, para verificar se já está essa informação sobre as decisões tomadas ontem, na reunião que aconteceu ontem à tarde, no gabinete do Prefeito Municipal de Jiruá. Atualizando aqui a página, deixa eu só verificar. E se ainda não tiver, a gente pede para que agilize aí... Não, ainda não está. Então, a gente pede para que a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Jiruá agilize essa informação. Mas será que teve a reunião mesmo? Ah, não sei se não aconteceu, mas é impossível não ter uma reunião marcada na situação que está todo mundo parando aí, todo mundo parando, a reunião deve ter acontecido. E esperamos que, só não sei porquê tanta demora de colocar a informação na página de um órgão oficial da Prefeitura Municipal de Jiruá. Bom, mas as informações na área de segurança pública, por enquanto, são essas para você aqui no plantão de notícias, plantão de polícia, desta quinta-feira, dia 19 de outubro.